Leve conforto e design para dentro da sua casa. Estou falando do modelo TOTCH, da Irval Colchões. Ele é composto por nobres espumas, sendo ela Fresh Cool, que é hiper macia, HR Special, que é uma espuma de maior resiliência, maciez e capacidade de sustentação. O revestimento do tampo é em tecido malha, garantindo um toque extremamente macio. Sua estrutura conta com duplo molejo, sendo eles molas Max Prim e molas em sacada. Ele possui 38 cm de altura, com suporte de peso de até 120 kg individual. A composição das molas e do molejo resultam em um colchão extra macio.